Agora que a Ida inverteu toda a vida do Boruto com a do Kawaki, fazendo do Boruto um forasteiro, não sendo mais filho do sétimo Hokage e dizendo que foi ele que matou o Naruto. O que será que vai acontecer daqui pra frente dentro da história de Boruto até chegarmos no Timeskip, lá na Batalha do Futuro com Konoha destruída? Será que o Boruto vai ter a redenção máxima de um ninja no final de tudo? Fala galera do Hit Experience, beleza? Aqui quem fala o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, que fase é essa que o Boruto tá vivendo, hein? O cara perdeu um olho igualzinho ao Sasuke, perdeu os pais por causa que o Kawaki mandou eles para uma outra dimensão, o Naruto e a Hinata, nos capítulos passados. Tem um Otutsuki tentando possuir o seu corpo, de um modo que até os seus pensamentos começam a ser entrelaçados. E o pior, que ele não é mais agora filho do Naruto e nem da Hinata e nem o irmão mais velho da Himawari, mas sim um forasteiro que assassinou o Hokage e a sua esposa de acordo com a bruxaria que a Eida fez, nos revelando uma de suas habilidades lendárias. Só que por mais que o Boruto esteja agora quase que no modo solo, já que tudo e todos estariam contra ele, o que será que vai acontecer daqui pra frente? Quais serão as suas atitudes? Quem vai ficar do seu lado? Quem vai ficar contra? Eu acabei listando aqui pra vocês algumas coisas importantes que vão acontecer nos próximos capítulos, até chegarmos na emblemática luta dele contra o Kawaki no futuro de Konoha toda destruída. Boruto será um ninja renegado procurado por todas as vilas no Bingo Book. Após a façanha da Eida, cá entre nós que dificilmente o Boruto encontraria um abrigo dentro da vila, já que a memória de todos foram alteradas e de que o Boruto é visto agora como o assassino do Hokage. Então, além da gente ter o Boruto saindo da vila e ficando foragido, que nós também teremos uma emissão de Konoha ao País do Fogo e às outras nações, de que o Boruto será um grande Nukenin de Rank S, um renegado foragido, devido às consequências em ter matado o Hokage e a sua esposa, mesmo isso tudo tendo sido feito pelo Kawaki, mandando eles para uma outra dimensão. As outras vilas, com certeza, devem pedir a cabeça do Boruto como recompensa e uma nova reunião dos cinco Hokages, já que o Naruto dificilmente voltará cedo. Sarada e Sumiri serão os olhos de Boruto em Konoha. Apesar da Eda ter alterado a lembrança de todos, dizendo que foi o Boruto que matou o Hokage, de que ele agora é apenas um invasor dentro da vila, que, por outro lado, parece que a Sarada e a Sumiri não foram afetadas pela habilidade divina da Eda, de acordo com as palavras também do Momoshiki. O motivo das duas não terem sido afetadas pode estar relacionado de que elas possuem uma paixão imensa pelo Boruto, que é 100% Otsutsuki, de modo que isso acabou fazendo a técnica divina não surtir efeito, já que nos capítulos anteriores a gente teve também a habilidade de roubar corações da Eda não funcionando contra elas. Um dos maiores mistérios daqui pra frente é saber o que a Sarada e a Sumiri vão fazer, agora que o Boruto vai ter a vida de um ninja renegado. Afinal, eu acredito que por mais que elas tenham toda essa paixão pelo Boruto, do qual fez até as habilidades roubadas da Eda não surtir efeito, que elas dificilmente sairiam da vila pelo menos por agora, já que isso levaria muitas suspeitas de que elas estariam ajudando um renegado que matou o Hokage e a sua esposa. Então, ao que tudo indica, pode ser que a Sumiri fique em Konoha normalmente, trabalhando com o amado Yukatasuki, né, como é de costume nessa parte laboratorial, e de que a Sarada encontre de tempos em tempos o Boruto pra avisar sobre tudo o que acontece na vila, até que ele consiga reverter toda essa Arapuca que a Eda fez, sabendo ainda por cima, né, que eles têm agora o Koji com um novo exército como inimigo também. Quem vai ajudar o Boruto a encontrar um abrigo agora que ele perdeu tudo como o Momoshiki havia profetizado? Por mais que a profecia do Momoshiki tenha sido realizada com sucesso devido às suas atitudes, por exemplo, em libertar o Kawaki, quando ele ficou encurralado pelos Shinobis da Folha, que o Boruto terá que encontrar um novo teto, né, fora da vila, já que ele será um ninja procurado por todas as nações. Eu sei que pode parecer um pouco que confuso, porém, enquanto a gente não tem uma resposta oficial se o Sasuke também foi pego na habilidade da Eda, que um dos únicos aí que poderiam ajudar o Boruto nessa sua nova empreitada de fugitivo não seria nada mais e nada menos que um dos, ou se não, o melhor ninja investigativo de toda a história, que é Kachinkoji, o clone do Jiraiya, que anda bem sumido, né, na história do mangá, desde que ele perdeu o confronto contra o Ishiki, mesmo usando também o modo Senin. A gente sabe que em termos de investigação e de infiltração, que o Jiraiya era o ninja mais habilidoso de todos, de acordo com o próprio Kakashi e Naruto Shippuden, quando ele se infiltrou em Amegakuri, no País da Chuva, para enfrentar o Pen, o suposto líder da Akatsuki na época, e também de ser tão inteligente e perspicaz, de saber naquele arco do futuro do anime de Boruto, que os artistas viajantes, que eram o Sasuke com aquele tapa-olho, né, e vestido com uma espécie de inspetor bujiganga assim como o Boruto, que eles seriam do futuro. O próprio Jiraiya na época, antes de ter a sua memória apagada pelo Sasuke com o Sharingan, que ele havia dito, né, que não queria saber de muitos detalhes, por causa que mexer no tempo desencadeava em consequências absurdas. Então, não é por menos que o Kashin Kodi poderia ser sim um grande braço direito do Boruto nessa sua nova vida de fugitivo, já que aí, possivelmente, nós teríamos o Boruto treinando com o Kashin Kodi, trazendo uma nostalgia similar do que aconteceu do Naruto com o Jiraiya em torno do clássico Ido Shippuden, descobrindo também por onde ele andava, né, todo esse tempo, desde a luta contra o Shiki e se ele possui também as memórias do Jiraiya. Boruto vai montar uma nova equipe? Com uma possível ajuda do Kashin Kodi, eu acredito que o Boruto, além de estar bem assessorado por conta do histórico do Jiraiya, como eu disse aqui anteriormente, que o Boruto, ele poderá formar uma nova equipe pra tentar não só combater o Kawaki, que estará protegido por Konoha, agora que ainda mudou a memória de todos, mas também de tentar o principal, que é reverter esse Jutsu. Em Naruto Shippuden, nós vimos que o Sasuke, ele montou o time Hebe e o time Itakar, quando ele se juntou ao Akatsuki pra facilitar os seus objetivos. No entanto, mesmo o Boruto, ele sendo um discípulo do Sasuke, e tendo a vida de renegado igualzinho também a do seu mestre, e ao irmão do seu mestre que foi o Itachi, que é bem provável sim, que o Boruto, ele monte uma equipe de confiança, até a chegada do dia D, pois assim facilitaria e aumentaria muito a distribuição e a efetividade de realizar os seus objetivos, que são gigantescos, porque a missão agora será diferente de tudo o que eles já viram. Momoshiki vai assumir a consciência do Boruto estando ausente da vila? O Momoshiki teve aí um retardo muito grande na descompactação do Karma, devido aos remédios do amado. Contudo, e agora que o Boruto vai sair da vila? Será que o Momoshiki vai tentar consumir a sua mente, agora que ele perdeu os pais, a irmã, os amigos e a vila, e o seu considerado irmão Kawaki que ficou no seu lugar? Eu confesso aqui pra vocês, que por mais que muitos tentem ver o Boruto como uma espécie de Naruto e Kurama, com o Momoshiki cooperando com o Boruto em certas partes, que isso dificilmente vai acontecer. Pois o Momoshiki até agora, pelo que parece, por todo o histórico que rolou, apenas o Momoshiki ajudou o Boruto em certas ocasiões, por causa que o dele estava na reta. É bem provável daqui pra frente, que o Boruto ganhe uma dupla personalidade, como uma espécie de saga de gêmeos dos Cavaleiros dos Zodíacos, como uma hora o Momoshiki tomando conta da sua mente, e controlando seu corpo, e em outros com o próprio Boruto no controle de tudo. É claro que isso, meus amigos, é apenas um mero palpite devido ao cenário atual, que estamos lidando por enquanto, apenas dentro do mangá. O desenvolvimento do Boruto bem maduro e diferente de tudo que já vimos. A cena do futuro entre Boruto e Kawaki, ambos mais velhos, nos traz algumas conclusões, do que o Boruto se tornou no futuro, devido a tudo o que ele perdeu, e também do outro lado, do que uma pessoa fez, para concluir os seus objetivos, não importando os métodos, que nesse caso seria o Kawaki. O Boruto do futuro, assim como aparece nas suas frases, dizendo que ele ainda é um ninja, do qual até eu me referi, recentemente a uma informação, de que o novo anime de Boruto, a parte 2 está sendo feita, que poderá ter o logo alterado, já que o nome poderia ser, Boruto The Ninja Ancense, a essência de um ninja. A frase icônica do Boruto, nos monumentos do Hokage contra o Kawaki, poderia ser também Boruto The Ninja Life Forever, nos revelando que o Boruto, nesse futuro, ele seria a representação máxima de um shinobi, por causa de tudo que lhe foi tirado. O amadurecimento do Boruto, com certeza será algo mesclado, em uma parte, com tudo que vimos o Sasuke, em relação ao Itachi, do Itachi que nós vimos, com a vila e o clã Uchiha, que mesmo havendo discórdias antigamente, de que ele ainda continuaria sendo, com um sorriso no rosto, Uchiha e Itachi de Konoha, e mesmo sendo visto como um traidor, e por último, um jeito ninja indomável, com uma coragem e a fé de nunca desistir, não voltando atrás em suas palavras, pois esse também seria um grande legado a ser seguido, já que o Hokage de Konoha, Naruto Uzumaki, não voltará tão cedo para a obra, nos mostrando que o seu filho, terá então que mesclar, todo o histórico dos ninjas, para sobreviver, amadurecer, e lutar contra tudo que foi feito, injustamente contra ele. Seria o nome correto do anime Boruto, The Ninja Redemption? A redenção de um ninja? Mas agora eu pergunto pra você, meu caro ninja consagrado, minha cara ninja consagrado, o que vocês acham que vai acontecer, agora que o Boruto será um ninja renegado? Será que vai acontecer todas essas coisas, que eu listei para vocês? Vocês acham que vai acontecer outras? Comenta aqui embaixo, o que você acha que vai acontecer tudo, nos comentários, não esquecendo de conferir, a nossa aba de Seja Membro, para você apoiar o nosso trabalho, ou apoiar o canal, de você se inscrever, deixar o like, que é muito importante, compartilhar com seus amigos, já que agora nós ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, falou e... Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma